Mais uma vez ao vivo da Praia de Boa Viagem, temperatura 27 graus. Vamos então ouvir mais alguns depoimentos. Você por favor, depois desse depoimento do porteiro, desmontando toda a história da Eva Kraus, você acha que isso demonstra que ela estava mentindo ou não? Realmente demonstra que ela estava mentindo, porque se não tivesse, ela... Porque tem muita pergunta no ar, certo? Ela não tem provas concretas mesmo que ela está falando a verdade. Então ela é do tipo da pessoa que mente muito bem, como existem muitas por aí, né? É, tá ok, muito obrigada. E você, você acha que ela pode ter induzido o amante a cometer esse crime sem nunca ter falado nada pra ele, assim, de uma forma bem, bem sutil? É óbvio, você já viu, assim, tá um amaquiavélico, né? Ela com aquela carinha dela de santa, aquele chororô todo, mas não tem pra hoje, né? Claro, obviamente, imagina só, ela ficou com o cara, né? Aquele gato, e ainda por cima, é, porque o cara é um gato, e ainda por cima, ela fazendo aquele... Aquela coisa toda, aquela emoção, aquele, sabe? Isso é tudo falsidade. Totalmente falsa, totalmente falsa. Ela sutilmente induziu o bodyguard dela. Ok, muito obrigada. E você, o que você acha? Será que ela aparejou tudo isso desde o início? Eu acredito que não, eu acho que não. Isso aí foi uma iniciativa só dele. Ele fez por amor. Matou por amor? Por amor. Ok, muito obrigada. Vamos continuar com a nossa história, porque aqui, você decide. Eu morava em Belo Horizonte. Com 25 anos, eu perdi meus pais num acidente de carro. Eu vendi as poucas coisas que eu tinha e vim pro Rio de Janeiro. Eu tinha me informado em pedagogia. Enquanto não arranjava o emprego, eu me hospedei num hotel em Copacabana. Foi lá que eu conheci o Edmundo. Olá. Você é do Brasil? Não. Eu sou de Minas Gerais. Eu pensei que você fosse uma estrela do cinema americano. Ah, quem me deram. Você já conhece o Rio? Não. Essa é a primeira vez. Ele era muito gentil e simpático. E também era muito romântico. Gostou? Uma maravilha. Sempre que eu estou com você, acontecem essas coisas extraordinárias. Será que é por acaso? Eu espero que sim. E eu espero também que os deuses continuem confabulando a nosso favor. Por favor. O que é isso? Você manda fechar o restaurante só para nós. Eu não queria que eles ficassem ofuscados diante da sua beleza. Você é louco. O Dr. Krauss frequentava a piscina há muitos anos. Quando Dona Eva chegou, ele alugou uma das suítes e passou uma temporada lá. Eu me lembro que todas as manhãs, o Dr. Krauss mandava três ou quatro dúzias de rosas para o apartamento de Dona Eva. Foi assim até o casamento dos dois. Foi uma cerimônia simples. O Edmundo queria uma festa cinematográfica para mil convidados, mas... Eu não quis. Nós fomos felizes por um bom tempo. Tivemos o nosso filho, ele hoje vive em Lausanne, na Suíça. E... Depois disso, o Edmundo... Não era mais a mesma pessoa. Ele começou a beber. E às vezes me gritia muito. Foi esse senhor. Por diversas vezes eu ouvi o Dr. Krauss gritando com a Dona Eva. Cala essa boca, sua vagabunda! Edmundo, não grita, por favor. Por quê? Não quer que eu grite? Por quê? Tem medo que os outros ouçam? É uma vagabunda, sim! Vagabunda! Por quê? Conforme diversos depoimentos, Edmundo Krauss era considerado um homem imaturo e violento. Ele começou a sumir. Às vezes ele passava semanas sem aparecer em casa. Um dia eu escutei, sem querer, uma ligação telefônica. Fiquei desconfiada e resolvi investigar. Eu era massagista na Kyoto. Não era prostituição, não. Era massagem mesmo. Não precisei me esforçar muito para descobrir que o Edmundo tinha uma amante. Um dia o Edmundo foi lá e cismou comigo. Ele insistiu tanto, tanto, que o japonês dono da sauna acabou me demitindo. Eu não sabia mais o que fazer. Eu pedia separação diversas vezes, mas o Edmundo negou. Ele achava que eu era a propriedade dele. Ele me fez as piores ameaças. Depois a gente... A gente começou a namorar. Aí o Edmundo me levou para Aruba, para Nova York. Foi uma pena. O Antônio Carlos achava que era o próprio Edmundo que me fazia perseguir a rua. E tudo terminou desse jeito. Mas essa acusação é uma loucura. Eu não tenho nada a ver com esse crime. O senhor acha que eu seria capaz de mandar matar o pai do meu filho? Eva Krauss fez o inventário dos horrores que viveu com o marido. Segundo sua versão, Antônio Carlos podia perfeitamente ter agido por conta própria. Para matar Edmundo Krauss. Mas quem sabe ela não estimulou sutilmente. E de alguma maneira é sua cúmplice nesse crime. Sim ou não? Você acha que Eva Krauss é culpada pela morte do seu marido? Telefone. Dê seu voto. Porque no final, você decide.